Tudo Pé de Serra Mesmo que seja ruim, tocando um tântio assim, traz alegria a todo morador Todo Pé de Serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador Mesmo que seja ruim, tocando um tântio assim, traz alegria a todo morador Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra que a tristeza não passou E seja noite ou seja dia, se vê alegria em todo morador Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra que a tristeza não passou E seja noite ou seja dia, se vê alegria em todo morador Todo Pé de Serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador Mesmo que seja ruim, tocando um tântio assim, traz alegria a todo morador Todo Pé de Serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador Mesmo que seja ruim, tocando um tântio assim, traz alegria a todo morador Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra que a tristeza não passou E seja noite ou seja dia, se vê alegria em todo morador Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra que a tristeza não passou E seja noite ou seja dia, se vê alegria em todo morador Vai!